Gente, esse é um anunciamento do canal, dizendo que eu não vou postar vídeo durante alguns dias, porque é pra manter a surpresa. Ah, e mais uma coisa. Deixa eu tentar lembrar aqui. Mas tá difícil de conseguir inscrito, então se inscreve. Eu sei que você, se você tá assistindo, e não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus. Mas o canal tá muito fraco. E eu sei que você não se inscreveu ainda. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal do Antony e do Pedro. Se você conseguiu, eu acho o do Pedro, né? Ué, esses são os anunciamentos. E tchau.